Se eu aproximar a minha faca, esquentar o cabo. Pela leitura térmica que a gente tem nessa câmera especial, o cabo vai estar amarelado, avermelhado. Isso significa que ele está quente. Mais quente do que ela, mais quente do que o ambiente. Ela vai se defender. Você já conhece o Brasil Biomas? Para manter o projeto funcionando, nós estamos lançando um projeto em NFTs com onças digitais. Ao ter uma, você receberá vários benefícios, tanto nos meus produtos, como também nos meus serviços. Acesse www.biomaverso.com e garanta sua compra antecipada. Olá, olá, bem-vindos ao nosso novo quadro Expectativa vs Realidade. Nós vamos colocar frente a frente bichos que talvez você ache muito perigosos, mas na verdade não são, quando na verdade alguns que você não dá a mínima sejam realmente os caras perigosos e que você tenha que tomar cuidado. Prepare-se, é quadro novo. Quero ver o que vocês acham. Já mete um like para dar essa força para o canal. Aqui em cima tem um sininho. Bate esse sininho aí para você receber notificação. E se você não é inscrito, verifica sua inscrição. Ajuda a nós a crescer na plataforma e a manter os números que nós temos, beleza? Hoje com três animais, na verdade seis, frente a frente para provar que aquilo que você pensa é só conversa. Você tem que se preocupar com outros animais. Muita gente que já ouviu falar da Amazônia, pensa logo na serpente mais perigosa. Qual é a serpente que vem na tua cabeça quando a gente pensa em Amazônia? Sucuri? Oh meu Deus, uma sucuri, uma sucuri vai me engolir, uma sucuri vai me matar. A sucuri é o bicho que eu vou ter que tomar cuidado e a serpente que eu tenho que ter que tomar cuidado quando eu vou para a Amazônia. Será mesmo? Eu vou te dizer que acidentes com sucuris são absolutamente raros. Poucas pessoas realmente tiveram um acidente e poucas pessoas tiveram um acidente que foi mortal. Raramente uma sucuri estava esperando ali, lhe deu o bote, enrolou, matou o sujeito, engoliu. Não tem notícias, talvez tenha até acontecido, mas poucas notícias. Mas o que a gente tem com certeza, evidências de muita gente, que é o número um, serpente que mais mata ali na Amazônia, chama-se Potrops Atrops, a jararaca da Amazônia. Nós vamos agora conhecer esses dois bichos em visitas que eu fiz à Amazônia para provar que um e outro são bem diferentes. Se aquilo que você é, realidade versus expectativa, aquilo que você acha que podia te matar, não vai te matar. E se você tiver sorte de enxergar, vai ser um grande momento na sua vida. Agora a outra está muito escondida, você raramente vê e se você vê, pode ser tarde demais. Sucuri versus Jararaca Atrops. Realmente, de coração, eu espero há muito tempo, muito tempo para poder mostrar para vocês. Negão, vai lá e dá o privilégio para os caras. Se liga, o bicho não termina mais. Vocês estão vendo esse bicho aqui? Momento absoluto de digestão dele. Serpente, como vocês sabem. Ô Deus! Ô Deus! Ô Deus! Que momento mágico você me deu, cara? O que que é isso? Meu Deus! Olha, a boca dela está ainda meio xoxa, cara. Porque a batalha que ela deve ter empreendido com esse bicho enorme que ela enfiou dentro do estômago, não deve ter sido fácil, não. Hoje, é noite de buscar serpentes peçonhentas na floresta. A grande maioria dos viperídeos tem hábitos noturnos. Acreditem, se quiser, essa serpentezinha, essa serpentezinha, essa pequena serpente é a que causa mais acidentes na Amazônia. Ela é da família das jararacas e se chama Botrops Atrox. Essas aqui são dotadas de uma ferramenta muito especial, as focetas L'Oreal. As focetas L'Oreal tem a função de dar à serpente as variações de temperatura de modo muito sensível. Nós vamos usar uma ferramenta, uma câmera, que tem uma função muito similar, uma função de leitura térmica, também muito sensível. As áreas mais quentes são as que a gente enxerga vermelha, amarela, e as áreas mais frias são aquelas que a gente enxerga de cor azul. Nesse momento, essa serpente deve estar com a temperatura similar ao ambiente onde ela está, da árvore e das folhas. E fica, na imagem térmica, muito difícil de você distinguir a árvore da própria serpente. Se eu aproximar esse galhinho que eu cortei, que está com a temperatura do ambiente, mesmo a temperatura da árvore, das folhas, ela não vai atacar. Se eu aproximar a minha faca, esquentar o cabo e fizer a mesma coisa, pela leitura térmica que a gente tem nessa câmera especial, o cabo vai estar amarelado, avermelhado, isso significa que ele está quente, mais quente do que ela, mais quente do que o ambiente. Ela vai se defender. A picada dessa serpente faz um belo de um estrago. O local incha, aparecem bolhas, os tecidos e os músculos praticamente se deterioram nele e sangra muito, porque o veneno dela tem propriedades anticoagulantes. Nos piores casos, a pessoa pode até ter hemorragia interna, insuficiência renal e entrar em estado de choque. Por isso que acidentes com jararacas, muitas vezes as pessoas dizem que acidente com jararaca ou mata ou aleja, justamente por essas propriedades da toxina. E aí, qual o peixe que você tem mais medo na Amazônia? De cara a maioria das pessoas vai dizer o seguinte, é o candiru. Candiru, candiru, sim, aquele peixe que entra no... é, aquele lá. Do outro lado, nós temos a piranha preta, que também é um peixe amazônico, é a maior piranha que existe. Mano, é do tamanho de um pacu, algumas do tamanho de um tamba... O peixe é a maior piranha que existe, com dentes muito afiados. Eu já tive encontro com os dois, com o candiru e também com a piranha preta. E eu posso dizer uma coisa pra vocês. Piranha preta te arranca o dente e o candiru dificilmente vai entrar lá. Nós temos um único caso de um candiru, cientificamente falando, que entrou dentro da uretra de um cara e aí teve que fazer uma cirurgia. Um único caso científico. Eu tive encontro com candirus gigantes, dessa grossura, e piranhas pretas desse tamanho. As piranhas pretas são muito mais perigosas que os candirus. A não ser que você já esteja morto. Aí o candiru é o cara que lá no fundo vai perfurar você tudinho, inclusive lá. Vamos até a Amazônia então e olhar esses dois encontros que eu tive com o candiru, que é sensacional, e com uma piranha preta. Esses peixes que a gente quer buscar são peixes de alimentos de sangue, basicamente. E eles são atraídos pelos resíduos nitrogenados das brancas. O candiru atacou todo o peixe, atacou, comeu toda a carne. O candiru não deixou nada, deixou a pele. Nossa! Aqui olha, o buraco, olha o que faz aí, você liga e vai fazer. O candiru pode ficar, o candiru faz no ser humano, tá aí. Ele entra, por exemplo, na uretra, em qualquer canal ele entra, porque o bicho aí escorrega demais, como vocês viram. Ele entra e aí ele se fixa através das suas nadadeiras peitorais e não consegue vir pra trás. Só cirurgia, cara. Oh, cheio, cara, cheio, olha o que tem de... Tem, 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 tem. Caramba, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, meu Deus, é isso, é isso que acontece, é isso, é isso. Olha o candiru aqui, olha o candiru aqui. Esse cara é o candiru. Senhores e senhoras, diretamente da Amazônia, o cara se enfincou na minha mão. Esse aqui é o famoso candiru, ou peixe vampiro. Negócio é bruto, cara. Essa sim. Pensa numa piranha, cara. Cara, olha isso aqui, cara. Isso aqui tem que segurar desse jeito, porque eu não costumo segurar nas guelras, nos opérculos, na verdade. É onde eu tô segurando aqui embaixo. É bem no encontro aqui entre os dois opérculos, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, são guelras, essas de cor vermelha. Muito irrigadas de sangue, porque é justamente aqui que se processa a troca de oxigênio. Quer dizer, a troca é gasosa. Caramba, segura! Segura, segura! É grande, ah, meu Deus do céu! Vou soltar aqui a piranha! Vou soltar, vou soltar! Ah, meu Deus! A piranha preta, pio! Não deu nem pra falar do bicho, cara! Ok, saindo dos peixes, nós vamos pros insetos. Os insetos, irmão, são o número um em mortes no planeta. Se você vai pra um amazônida e pergunta pra ele, qual o inseto que ele tem mais medo? Ele vai te dizer, o potó. O potó é um inseto, um flaminguinho, um besouro desse tamanhinho assim, pequenininho, pintado de preto e vermelho, que normalmente durante a noite ele pousa nos navegantes que atravessam os rios amazônidas em seus barcos, atraído pelas luzes, e aí o cara tá dormindo, ele dá uma coçadinha assim e é o potó. E o potó, através do seu xixi, acaba deixando feridas que são como queimaduras. É ruim, péssimo. Mas o animal que mais mata na Amazônia, em todo o mundo, são os mosquitos, os perilongos. Malária, febre amarela, dengue, todas transmitidas por esse cara, o perilongo, de diferentes espécies, mas esse cara aí, ou seja, o grupo dos perilongos, a de longe, mil a zero, em qualquer potó. Fica a expectativa versus a realidade. Sempre vale a gente esclarecer essas coisas e esse quadro aqui é justamente pra isso. E é isso que normalmente acontece na maioria das vezes. As vezes cobras que parecem terríveis são boazinhas, jacarés que parecem bonzinhos não são, ao contrário, elas parecem más e são boazinhas, esses caras parecem bonzinhos e são ruins. A expectativa versus a realidade. O importante é a gente entender o que realmente é mais perigoso. Nesse caso de hoje, piranha preta é o peixe mais perigoso, diz que a gente colocou mais do que cambiru. Os mosquitos dão de mil a zero em qualquer outro inseto no mundo. E nós temos nas serpentes a sucuri. Cara, que privilégio poder encontrar uma sucuri. Agora, se você pisar numa jararacátora, certamente ela vai te morder. Beleza? Expectativa versus a realidade. Até o próximo quadro. Se você curtiu, escreve aqui pra gente. Em que outros ambientes você quer ver expectativa versus a realidade? Que bicho que você quer ver frente a frente? A gente aqui te explica quem realmente é mais perigoso. Deixa um like. Até o próximo. Valeu. Outubro, temos nova expedição aqui em Manaus. O que a floresta entregar, às vezes era muito generosa, às vezes uma caranguejeira. Se a gente tiver muita sorte, talvez uma serpente. Mas garantido a experiência com o Boto, que é o ponto alto dessa expedição. Vamos para comunidades indígenas. Tudo a bordo de um barco regional três dias. Vem. Vem logo. Vem logo.